Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta pra mais um vídeo e hoje vim trazer mais um vídeo dando continuidade, né, a nossa série de vídeos dedicados a Black Friday com mais um guia de preço. E hoje vamos falar então a respeito de L'Oreal Profissional, que é uma das minhas marcas favoritaças. Lembrando que o vídeo de hoje tá em parceria com o canal da Milena Dominique, que tá sempre arrasando aí no conteúdo que ela leva pro canal dela, com os melhores vídeos e sempre trazendo vídeos aí de qualidade. Ela vai levar pro canal dela um guia de preços a respeito de Lanza e Moroccan Oil, que são duas marcas maravilhosas. Então depois que vocês conferirem esse vídeo aqui, correm lá pro canal da Milena pra conferir o vídeo dela. Lembrando, né, gente, o link do canal dela vai tá aqui no box de informações pra vocês. Se vocês gostam então da ideia desse vídeo, deixa aquele joinha, né, gente, que isso ajuda muito a divulgar, ajuda demais no crescimento do canal. E se tu é novo, chegou aqui agora, seja muito bem-vindo, já se inscreve pra receber os outros materiais que serão postados por aqui. Vamos lá conferir a nossa listinha de hoje. Então, né, gente, finalmente vim trazer pra vocês guia de preços de L'Oreal Profissional, né, que foi uma das marcas mais solicitadas por vocês. Lembrando que já temos dois outros vídeos com esse tema, tá? Eu trouxe um vídeo falando sobre Kerastase, que foi o primeiro, e no outro vídeo eu falei sobre Vela e Sebacha, né, que são marcas maravilhosas. Então vale super a pena conferir os dois vídeos. Os links deles estarão aqui no box de informações pra vocês e também aqui nos cards, né. Nunca sei de que lado ficam os cards, mas vão estar aparecendo aqui na tela pra vocês também. Mas enfim, né, gente, vamos começar então falando aí a respeito das máscaras de tratamento, tá? L'Oreal Profissional reformulou as embalagens dos produtos, é uma coisa que vale a pena falar pra vocês. Tá vindo agora com a embalagem nova. Então a probabilidade é que esses produtos aí com as embalagens antigas baixem bastante o preço aí durante, né, esse final de ano. Decorrer realmente do final de ano, a probabilidade então é que nessa Black, espero eu, os produtos entrem com preços realmente dignos aí de Black Friday. Ao longo do ano, as embalagens de 250ml aí das máscaras de tratamento da L'Oreal Profissional giram em torno de 130, 140, até 150 reais. Eu acho o preço um pouquinho salgado, né, considerando o preço promocional, elas vão chegar em torno de 100 reais, 110, até 120 reais, gente. Acredite, eu já comprei máscara da L'Oreal Profissional de 250ml, acho que mais ou menos a 120, 115 reais em uma Black Friday, tá? Na época cosméticos, já tem uns anos já, que foi a L'Oreal Limited, que é uma máscara da marca que geralmente tá com preço mais elevado. Mas as outras máscaras, né, de modo geral possuem, giram mais ou menos em torno aí do mesmo valor, que é a Nutrifier, a Blondifier, que gira em torno desse valor, mas que eu acho que não vale muito a pena, tá? Eu comprei ela num kit, se eu não me engano, a 110, 100 e... não, gente, eu paguei 89 reais no kit que vinha máscara e shampoo lá na loja Segredos de Salão, e ainda assim eu achei que não valia a pena. Então ela é uma máscara da marca que geralmente fica com preço mais baixo do que as outras. Geralmente tá em torno de 100 reais e preço promocional ela baixa mais ainda, chegando, acho que chegou até 65 reais lá na loja ela usa. Então pra ela tá com preço de desconto aí considerado Black Friday, tem que tá em torno desse valor, 65, 70 reais. Outra máscara que também baixa bastante o preço é a Cor Contour, tá? Ano passado eu comprei a minha, se não me engano também em torno de 70, 72 reais mais ou menos, vendido pela Beleza na Web, lá no app da Americanas. Então é uma máscara que também provavelmente vai baixar um pouco mais o preço. Mas Nutrifier, a Infossil, Vitamino Color, Pós-Química, Gold e Quinoa, geralmente estão em torno do mesmo valor, são bem semelhantes, tá? Preço promocional em torno de 110, no máximo 120 reais, 100 reais e pra ser considerado o preço de Black Friday tem que tá abaixo de 100 reais, tá? Se não for abaixo de 100 reais eu acho que não vale a pena, né? Vale mais a pena você juntar um pouquinho mais de dinheiro, botar uns 5 reais a mais que seja e já investir aí nas embalagens maiores. Por exemplo, a minha Pós-Química eu comprei ao longo do ano lá na loja Segredos de Salão por 65 reais, se não me engano, que é um preço maravilhoso, que é o preço que eu realmente acho que valem essas máscaras de 250 ml. Já as máscaras de 500 ml ao longo do ano estão em torno de 170, 180, 200 reais. Leas Unlimited tá com o preço lá nas alturas, 230 reais foi o preço que eu vi hoje, que pra mim, né, tá fora da realidade, porque geralmente o máximo que eu já tinha visto essa máscara chegar era 200 reais. Eu acho que 230 reais, 240 reais, gente, é muito dinheiro, porque a gente já viu aí várias vezes essa máscara com preço bem mais baixo. Mas em especial esse ano ela tá com um preço aí super elevado. Vamos deixar pra falar sobre a Leas Unlimited depois e vamos colocar aqui as máscaras mais comuns, que é Nutrifier, Blonde Fire, Infosser, Vitamino Color, Gold Quinoa, Pós-Química. Geralmente estão em torno desse valor, né, Gold Quinoa, com exceção, porque foi uma máscara que baixou muito o preço esse ano, a embalagem de 500 ml, vamos separar ela também pra falar depois. Mas essas outras que eu mencionei pra vocês estão em torno desse valor. Pra ser considerado preço promocional, elas chegam em torno de 110, 120 reais, que é um preço bem semelhante às máscaras de 250 ml. Por isso que eu acho que vale mais a pena investir nas embalagens maiores, porque tu vai ter mais produto por um preço bem semelhante realmente às embalagens menores. Então como ao longo do ano chegaram em torno de 110, 120 reais essas embalagens de 500 ml, eu acho que pra conseguir com preço de Black Friday também tem que estar em torno desse valor. 120, de 120 pra baixo, tá? O que for acima disso é promoção, né, em torno de 130, 135, 140, você consegue facilmente aí ao longo do ano. Então pra ser considerado preço de Black tem que estar em torno de 120, 115, 110. A Enforcer, né, tem relatos de inscritos que já conseguiram comprar aí por esse valor. E a gente vê realmente ao longo do ano essas máscaras baixando bastante o preço. No Trifair também é uma máscara que baixou bastante o preço aí nas Blacks passadas, né. Ano passado pra mim foi a melhor Black que teve e tivemos várias promoções com o Real Profissional. A Gold Kinoa, como eu falei pra vocês, é um caso à parte, porque foi uma máscara que baixou muito o preço aí ao longo do ano, gente. Ela chegou a 80 reais, acho que chegou a 76 reais, 78 reais. Então é uma máscara que baixou demais, eu acho que vale a pena pegar em Black Friday se for realmente em torno desse valor, que foi um preço que ela chegou facilmente aí ao longo do ano. Se for em torno, tipo, abaixo de 100 reais, você já pode comprar, porque é uma máscara que rende muito, que tem um excelente resultado, e que realmente funciona pra cabelos quimicamente tratados. Se for pra pegar em torno de 110, né, acima de 100 reais, eu acho que vale mais a pena esperar promoções aí ao longo do ano. Ainda mais se você for adquirir a embalagem antiga, que provavelmente vai baixar bastante o preço. E uma máscara que eu tava esquecendo de falar pra vocês, que é a respeito da Pro Longwear, né. Pro Longwear entra aí mais ou menos na mesma faixa de preço, tá. É uma máscara que também baixou bastante o preço aí ao longo do ano. A minha de 500ml eu paguei acho que 80 ou 85 reais lá no site da Privalha, que foi um preço topzera, gente. Muito, muito bom mesmo. Então pra ser considerada também preço de Black, ela tem que estar em torno desse valor, né. Abaixo de 100 reais pra conseguir com um preço bom. Essas embalagens antigas, acredito que sim, vai chegar em torno desse valor. Preço promocional em torno de 120, 130 reais. É um preço bom também, que eu acho que também vale a pena, porque ela também consegue trazer um excelente resultado. Outra máscara que eu também ia esquecendo de falar com vocês é a respeito da Mythic Oil, né. Que era uma máscara que fazia tempo que eu não via. Esse ano que ela veio aí mais forte, novamente aí com a marca. Mythic Oil geralmente também tá em torno do mesmo valor. No início do ano ela ficou com o preço lá em cima, mas da metade do ano pra cá ela baixou um pouco mais o preço. Já cheguei a ver em torno de 135 reais, 130 reais com preço promocional. É uma máscara que também, no meu ponto de vista, pra ser considerada o preço de Black, tem que estar no máximo 100 reais, gente. Porque é 250ml de tratamento e ao longo do ano ela também baixou bastante o preço aí no site da Amaro, da Privalha também. Então é uma máscara que eu acho que vale a pena esperar baixar um pouquinho mais o preço, a de 250ml. Não lembro se ela tem 500ml, eu pelo menos não cheguei a ver a embalagem grande dela. Somente a de 250ml que eu acho que pra ser considerado o preço de Black tem que estar em torno de 100 ou abaixo de 100 reais. Outra máscara que também sempre entra em promoção aí nas Blacks é a Foss Relax, tá. E essa aqui é uma das que mais baixam o preço da L'Oreal, pelo menos nas outras Black Fries da vida. Ano passado que ela não baixou tanto o preço, mas esse ano ela já baixou bastante, o preço dela chegou maravilhoso, acho que 85 reais lá na loja Segredos de Salão. Então pra ser considerado o preço de Black ela tem que estar em torno desse valor, abaixo de 90 reais, 90, 85, que é um preço maravilhoso, é uma máscara maravilhosa, que eu acho que vale muito, gente, muita pena mesmo. Dá pra pagar 100 reais, sim, dá pra pagar, mas pra ser considerado o preço promocional, considerado aí de Black Friday, ela tem que estar abaixo aí, né, dos 90 reais. E vamos falar também sobre Liz Unlimited, que é uma das máscaras mais caras aí da marca, mas esse ano eles, né, extrapolaram um pouquinho, né, as lojas extrapolaram um pouquinho aí o valor da Liz Unlimited, que tá custando 230 reais, gente, nunca tinha visto essa máscara por um preço tão alto. Uma coisa que vale a pena falar pra vocês é que quando chega próximo de Black, algumas lojas, né, boa parte das lojas, na verdade, elevam bastante os preços dos produtos pra quando eles botarem um descontinho a pessoa achar, né, imaginar que tá dando um super desconto. Mas como eu acompanho há anos aí os preços desses tratamentos, eu sei dizer pra vocês que Liz Unlimited não custa 230 reais, gente. 200 reais é o preço que eu consideraria máximo dela e que ainda acho um preço muito elevado. Mas enfim, pra ser considerado o preço promocional, ela tem que estar em torno de 150 reais, que foi um preço que dificilmente ela chegou esse ano, uma máscara que sempre ficou em torno de 170, 180 reais. Mas considerando o ano passado, que foi o ano que ela baixou bastante o preço, 150 é um preço promocional e acredito que não vai baixar muito mais que isso. Então uma máscara que se chegar 150 pra baixo, né, 140, 130 reais, eu acho que com certeza vale a pena levar aí nessa Black, porque provavelmente o preço dela vai ficar mais elevado, ainda mais que agora a gente está tendo mais somente as embalagens novas. Então o que tiver de embalagem antiga, eles vão baixar sim um pouco mais o preço, mas acho que não vai fugir muito disso, já que as lojas mais conhecidas, né, as que eu pelo menos conheço e que eu tenho confiança pra indicar pra vocês, já estão vendendo aí as embalagens novas. E agora vamos passar então para os shampoos, tá? Os shampoos é meio que geral, tá? A maioria dos shampoos tem realmente o mesmo preço, alguns tem preços mais baixos, mas não acontece de terem produtos, né, shampoos com preços mais altos que outros aí nessa faixa de 250ml. Geralmente os shampoos com essa quantidade, em torno de 75 reais, 70 reais aí ao longo do ano, é considerado, 80 reais, né, vamos dizer que a média é 80 reais, 75, 70 reais, que é a média realmente do preço dos shampoos. Pra ser considerado promoção, eles têm que chegar em torno de 60, 65 reais, que é um preço que a gente vê frequentemente aí ao longo do ano, e pra ser considerado Black Friday, gente, preço de Black, tem que estar em torno de 45, 48, no máximo 50 reais, tá? O meu Enforce, eu comprei ano passado de 250ml por 48 reais e tinha vários outros shampoos também nessa mesma faixa de preço. Eu acho que é um preço muito bom, acho super justo aí pra essas embalagens de 250, porque rendem bem, e se você já conhece o produto, né, e sente que traz um bom resultado pro seu cabelo, com certeza vale a pena o investimento, por menos, tipo, 35 reais, eu acho difícil, eu acho bem improvável chegar, mas entre 40 reais e 50 reais, eu acho um preço muito bom aí pra adquirir esses shampoos da L'Oreal Profissional em Black Friday. Os de 500ml geralmente estão em torno de 120, 100 reais, pra ser considerado o preço de Black, gente, eles têm que estar no máximo a 75 reais, que foi o preço aí que eu paguei nos meus shampoos de 500ml da L'Oreal Profissional. Se você encontrar por menos, tipo, já vi por 72 reais, por, acho que 72 foi o mínimo que eu vi, entre os 72 e 75 reais, é um preço que eu acho também super justo pra esses shampoos aí de 500ml. O meu Gold, não, meu Pós-Química, eu comprei nessa faixa de preço, acho que 72 reais lá no site da Zatine, e nem era Black Friday, gente, então ao longo do ano eles também baixam um pouco mais aí de preço. Em fósseis também chega esse valor, é Nutrifier, então vale a pena esperar um pouquinho, ver se realmente vai entrar em promoção. Se for pra pagar mais que 75 reais, vale mais a pena você esperar pra comprar aí ao longo do ano, que eles, claro, né, sempre chegam nessa faixa de preço. Os de 1,5 litro foram shampoos que eu não vi baixando assim tanto preço ao longo do ano, tá, esse ano. Eu comprei o meu da linha Pro Longwear na Black do ano passado, se eu não me engano, por 136 reais, que foi um preço assim maravilhoso, gente. É nessa faixa de preço que realmente tá valendo comprar os de 1,5 litro. Nessa Black, em torno de 130, 140 pra baixo, eu acho um preço muito bom. Acho que de 150 já vale a pena considerar esses shampoos de 1,5 litro pra comprar na Black Friday. O que for acima disso, 150, 160, 170, eles chegam facilmente ao longo do ano. Quando eu falo facilmente, considerando promoção, né, gente, porque promoção não tem o tempo todo. O preço normal deles gira em torno de 200, 220 reais, preço promocional 170, 160, 150. E pra considerar preço de Black, eles têm que estar abaixo de 150 reais, gente. O máximo que dá realmente pra dar pra ser considerado preço de Black Friday nesse shampoos de 1,5 litro é 150 reais. Já os condicionadores têm uns preços, assim, bem semelhantes aos preços das máscaras de tratamento. Eu acabo não comprando muito condicionador da L'Oreal Profissional, porque a maioria das máscaras que eu utilizo no meu cabelo dessa marca já tratam e condicionam. Então, eu acho que não tem necessidade de condicionar os fios. Mas, geralmente, condicionadores de 250 ml giram em torno de 100, 110 reais. Pra ser considerado o preço promocional, tem que estar em torno de 90, 80 reais. E preço de Black, acho que vai chegar no mínimo a 75 reais, 70 reais, digamos assim. Eu acho que eu nunca vi nenhum condicionador de 250 ml com preço mais baixo. Se você já viu, pode colocar aqui nos comentários. E condicionador de 500, acho que a L'Oreal não tem, né? Ela já passa direto aí, sai dos 250 para os condicionadores de 1,5 litro, que estão em torno de 230, 240 reais. O preço é realmente bastante elevado. Pra eles também serem considerados condicionadores aí com preço de Black, tem que estar abaixo de 150 reais. Eles seguem mais ou menos, né, os condicionadores de 1,5 litro, os preços dos shampoos também de 1,5 litro. Então, pra ser considerado o preço de Black, tem que estar abaixo aí de 150 reais. Eu já comprei o condicionador de 1,5 litro da linha Gold e Kinoa, lá no app da Zatinha, por 78 reais, gente. Ou 75 reais, tipo, um preço muito, muito, muito bom mesmo. Mas não é difícil chegar a esse preço? Sim, é bem difícil. Então, por isso que eu acho que em torno de 150 para baixo já é considerado um bom preço pra esses condicionadores aí de 1,5 litro, já que tem aí um excelente rendimento e é 1,5 litro de produto que tu vai utilizar realmente por muito tempo. Acima disso, vale a pena esperar promoções aí ao longo do ano, porque eles chegam sim a 170, 180 reais. Então, né, se você não encontrar por um preço muito baixo, tipo, abaixo de 150 reais, eu acho que não vale a pena investir aí nessa Black. Os Livings também são produtos, assim, que baixaram bastante o preço aí ao longo do ano, né, as lojas fizeram bastante promoções, principalmente com os da linha Lease Unlimited. Ano passado ele chegou a preço muito bom, 66 reais. Esse ano também, no início do ano, chegou a 66, 65 reais. O da linha Nutrifier também chegou a preço muito bom, o da linha Gold e Kinoa. Então, são Livings que acabam baixando um pouco mais o preço. O da Prolonger também, se eu não me engano, eu paguei 78 reais no meu. Então, é mais ou menos em torno desse valor que esses Livings vão estar com preços considerados preços de Black, tá? Em torno de 70. De 75, eu diria que no máximo 80 reais pra baixo, considerando que agora vem aí com as novas embalagens e provavelmente, né, não baixa em tanto o preço assim. Mas no máximo 80 reais, tipo, estourando mesmo, extrapolando. O ideal seria em torno de 75 pra baixo, 75, 70, 65 reais nesses Livings aí da L'Oreal Profissional. Geralmente, ao longo do ano, eles são vendidos em torno de 100 reais, 110, 120, que é considerado o preço normal. Promocional, em torno de 80, 90, e o que for abaixo de 80, é considerado o preço de Black Friday, que eu acho que vale super a pena, gente, já que são Livings que trazem um bom resultado aí de tratamento, um acabamento maravilhoso pro cabelo e tem um excelente rendimento. O da linha Lise Unlimited é um Livings maravilhoso pra ser utilizado aí com o cabelo seco naturalmente, porque ele ajuda realmente a trazer uma nutrição muito boa pros cabelos, controlando o volume, controlando o frizz. O da linha Prolonga é um Livings que encorpa bastante o cabelo, então se você tem um cabelo mais fininho, seja em decorrência de procedimentos químicos ou você tem esse cabelo fino realmente, por natureza, é um Livings que eu acho que você vai gostar, porque ele realmente dá essa impressão aí de cabelo mais encorpado, mas de modo geral eles chegam aí em torno desse valor. Acredito que até o da linha Nutrifier baixou mais ainda o preço esse ano, foi um dos Livings que mais entrou aí em promoção, então vale a pena ficar de olho e pra adquirir com preço de Black tem que ser aí em torno de R$75,00 pra menos, tá? Outros produtos também da L'Oreal que baixaram muito o preço esse ano foram os kits, né, os kits pequenos de 250ml com shampoo e máscara de tratamento. Esses kits tem da linha Blondifier, que eu não vi mais agora, acho que até saiu de linha, mas o que a gente vê com bastante frequência são os da linha Infosser, Nutrifier e Gold Kinoa, esse ano eles chegaram a R$126,00, R$123,00 no site da Zatine, então foi um preço muito bom. Geralmente eles são comercializados em torno de R$200,00, então promoção é em torno de R$150,00, R$160,00, R$140,00, a gente encontra até com certa facilidade aí ao longo do ano, e essa promoção bombástica aí que teve na Zatine, que os kits estavam saindo em torno de R$120,00, R$123,00, R$126,00, gente, que é um preço maravilhoso. Então, pra ser considerado o preço de Black, que a gente espera, né, que chegue em torno desse valor, que é R$120,00, R$123,00 no máximo, R$130,00 pra esses kits de 250ml, acho que já vale a pena investir nessa Black, tá adquirindo realmente aí com um bom desconto. Já os olhos da L'Oreal Profissional, eu não vi tanto esse ano olho não, tá? Provavelmente porque tava realmente finalizando aí as embalagens antigas, agora estão entrando com embalagens novas, mas não são olhos assim que eu fico de olho nos preços, então não vou ter parâmetro pra vocês pra dizer qual que é o preço normal, o preço de promoção e o preço considerado de Black. Se alguém tiver essa informação, claro, pode colocar também aqui nos comentários. E é isso, né, gente? Esse é o vídeo de hoje, esses foram os produtos que eu lembrei aqui de trazer pra vocês nesse vídeo, claro, volto a repetir. Se tem algum produto que eu não falei, vocês podem botar aqui nos comentários, né, porque é dica boa, é dica compartilhada. E você pode ajudar alguém que também esteja procurando aí a respeito desses preços pra ter um parâmetro e saber qual o melhor preço pra investir aí na Black Friday. E esse é o vídeo então, né, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de sair sem antes avaliar, deixar aquele joinha maroto que isso ajuda muito a divulgar, ajuda demais no crescimento do canal. Super beijo e até a próxima!